O combustível e olha só hein, Tisserão grudado aí no Mostarda novamente, o Samir e o Matheus estão tentando voltar pra abrigo, Tisserão colocou por dentro, vem pra tentativa de ultrapassagem pra cima do Mostarda, recolheu, olha o Tisserão por fora, vamos ver os dois pilotos lado a lado, Tisserão, linda a manobra dele, ali é difícil dividir a curva por fora hein. Aquela curvinha ali é fácil demais pra pegar naquele montinho de areia que tem ali pra perder muito tempo se não rodar e acertar o coleguinha que ficou na pista esse tempo.